O câncer é uma das doenças mais temidas por todas as pessoas nos últimos tempos. A maioria das pessoas que contraem câncer não consegue sobreviver mais do que 5 anos após o diagnóstico da doença. Todos nós temos o crescimento de células cancerígenas todos os dias no nosso corpo. Mas o nosso sistema imunológico está adaptado para destruir essas células. Mas o que eu quero falar para você hoje é sobre uma planta, sobre uma árvore, que talvez você até tenha no seu quintal. É uma árvore muito interessante e que o pessoal usa ela como condimento. O fruto, as sementes dessa árvore, é usada como condimento. É chamado de urucum, ou você compra lá no mercado com o nome de colorau. Essa planta tem propriedades medicinais muito interessantes, principalmente ligadas ao AKO. Acabei de falar para vocês agora sobre o câncer. Porque existe nessa planta, nessas sementes, uma quantidade muito importante de vitamina E. E com todos os isômeros da vitamina E, que são os tocoferóis e os tocotrienóis. A vitamina E é uma das vitaminas mais importantes no que diz respeito ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um dos causadores principais de doenças relacionadas, como por exemplo, câncer, doenças degenerativas tanto do sistema nervoso, quanto do sistema nervoso periférico, do seu olho, e também as doenças do coração podem estar relacionadas ao estresse oxidativo. E essa vitamina com todos os seus oito isômeros é muito importante na prevenção e também no tratamento de todas essas doenças. Inclusive existe um isômero da vitamina E presente no urucum, que é muito importante para a formação da melanina na nossa pele. Isso, esse pigmento muito importante que nós temos na nossa pele. Nós temos alfa, beta, gama, delta, tocoferol e alfa, gama, beta, delta, tocotrienol, dando aí a quantidade de oito isômeros vitamínicos da vitamina E, que todos estão presentes no urucum. Você pode usar ele in natura, fazer o pó dele, ou então você pode comprar isso em suplementos. Existem farmácias de manipulações que já fazem isso em cápsula para você usar. Devemos promover a nossa própria saúde através do conhecimento, resgatando os métodos de prevenção e tratamentos usados pelos nossos ancestrais, com alguns pontos de vantagens em relação a eles. Tecnologia e estudos científicos que mostram o poder dos procedimentos naturais, muitos deles com centenas de pesquisas científicas. A Escola de Naturopatia Indústria da Saúde Brasil se propõe a levar esse conhecimento até você. Disciplinas espetaculares como Venha para uma escola que é referência dentro e fora do país. A Escola Indústria da Saúde Brasil te entregará um conteúdo diferenciado. Para isso, conta com professores preparados para entregar a você todo esse conhecimento com uma didática dinâmica e especial. Então, invista em você, invista em uma carreira muito interessante. Isso é uma profissão. A naturopatia é uma profissão que está garantida no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode ter a sua clínica, o seu consultório e atender os seus clientes, pacientes. E, além de tudo, você vai aprender a cuidar da sua própria saúde, da saúde da sua família, da saúde dos seus parentes. Não precisando de ficar delegando a sua saúde, entregando a sua saúde na mão de pessoas que entendem muito pouco a respeito do corpo humano e do que o corpo humano precisa para funcionar de uma maneira adequada. Principalmente no que diz respeito a vitaminas, minerais e também alimentação. E a gente usa as plantas medicinais também com compostos muito interessantes para promover saúde e para muitos tratamentos relacionados a doenças, principalmente doenças crônicas. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia, se tornando o senhor da sua própria saúde, entendendo como promover saúde e como resolver problemas de doenças que possam vir a acometer as pessoas.